Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais, pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais, pagar o preço dessa covardia Porque toda essa covardia é comigo, mulher que bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu veço, deixa o meu cavalo andar Não vou parar, vou prosperar, vou avançar, foi pra sempre continuar Olha o que eu me tornei, sem precisar de vocês A mente é de você, sabe que a coroa é de eu Tudo que eu quero eu tenho, mas é disso que eu preciso A saúde dos meus pais, felicidade dos meus filhos O que é meu é meu, o que é seu é seu Eu agradeço todo dia por tudo que Deus me deu Não venha pra comigo, seu otário fodido Agiu na emoção e se iludiu com meu sorriso Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais, pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais, pagar o preço dessa covardia Porque toda essa covardia comigo, moleque bom, ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu veço, deixa o meu cavalo andar Não vou parar, vou prosperar, vou avançar, foi pra sempre continuar Foda-se eu vou falar Foda-se eu vou falar